ela tem que ser verdadeira, ela não é um aprendizado, por exemplo, você aprendeu a fazer uma adição na matemática, um mais um é dois, né, então você tem essa informação, você aprendeu como é que faz, só que quando chegar numa hora da prática que você precisa desse recurso de fazer adição, você faz, numa boa. Só que, e quando tem qualquer problema, não há uma distorção, você não vai fazer um outro recurso, a não ser uma adição, para fazer uma adição. Vocês vão entender o que eu quero falar. Essa questão da cocriação de frequência, pessoal, ela é muito mais profunda e ela é muito mais simples do que vocês imaginam. Toda essa questão, todos esses recursos que a gente fala do elétron, da mecânica quântica, de Jesus, da Bíblia, tudo isso, tudo isso são formas de tentar demonstrar aquela capacidade que já está dentro de você. Por exemplo, se eu pegar várias pessoas para poder descrever um determinado evento, você vai ver que cada pessoa vai descrever um evento com alguma diferença. Se alguém, por exemplo, observou um carro que estourou o pneu, a primeira pessoa fala, ele estava andando e quando ele passou ali na lombada o pneu estourou. A outra pessoa vai falar assim, aquele pneu já estava muito gasto e o pneu estourou. Ah, ele estava andando muito rápido e essa velocidade toda fez com que o pneu estourou. Então, cada um vai descrever o mesmo evento de uma determinada forma. Então, todas essas informações que são ensinadas para a gente, né? Todo esse recurso da mecânica quântica, todo isso aí, todo esse universo que ensina a gente a cocriar a realidade são formas de tentar demonstrar o simples. Tudo, tudo, pessoal, é feito de luz, tudo é feito de amor, tudo é luz, tudo é frequência. Você entendendo isso, você entendendo isso, te dá uma oportunidade de uma alta aceitação de como as coisas são. Então, eu vou entrar em alguns, vou trazer alguns tópicos aqui para poder fazer com que isso fique mais claro, para poder passar exatamente a ideia que eu quero passar, né? E de uma forma mais objetiva o tema que eu trouxe aqui hoje. Vamos lá. É como acelerar o processo de cocriação. Existe esse processo de cocriação? Por quê? Se você está do ponto A e o teu objetivo é o ponto B, existe um caminho que você tem que percorrer para até chegar ao ponto B. O B é o teu objetivo. Então, você vai pensar assim, ah, Tiago, olha só, se eu quero me tornar um milionário, então isso aí precisa de tempo. De repente, cinco, dez anos, eu vou ter que montar uma empresa, vou ter que estudar, vou ter que montar uma estratégia que vai demorar um tempo. Verdade. Então, tudo precisa de um tempo para poder, com que isso se torne realidade. Porém, existe alguma forma de potencializar com que esse isso que eu quero se torne mais rápido na minha vida? De uma forma mais assertiva, de uma forma mais acelerada, como se eu aumentasse o volume, eu pudesse aumentar a potência de cocriação? Existe essa forma? Vamos mudar o exemplo, que eu estou dando muito aqui da questão de milionário, vamos mudar o exemplo para a questão de saúde. Eu, por exemplo, tenho um problema de hipertensão, um exemplo fictício, né? Eu tenho uma doença de hipertensão, sou hipertenso. E o objetivo que eu quero, logicamente, é ficar curado, é não ser hipertenso. Mas, esse é o nosso objetivo, esse é o seu objetivo, ficar curado. Mesmo você é bombardeado de informação em que a hipertensão não tem cura, que, de repente, você vai ver a sua vida toda com esses problemas, você vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Quando você entra em contato com a medicina natural, você, de repente, vai ter que abster-se um monte de coisa, vai ter que mudar a sua alimentação, né? Aquela história, de repente, pode melhorar, ou, de repente, vai demorar muito tempo para poder isso acontecer. Só que, olha agora o ponto-chave, agora. Agora vem o ponto-chave, que é o... referente ao título que eu coloquei, o tema de hoje. Quando você pensa em ficar curado, é como se você estivesse observando um terreno vazio. Porque é como se aquilo não existisse ainda na sua vida. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É como se aquilo não existisse. A cura da hipertensão na sua vida ainda não existe. Então, você pede no vácuo, né? Você pede no terreno vazio, para que aquilo ainda seja semeado, que regue para nascer aquela planta que é a cura da sua hipertensão. A gente acaba pensando como se aquilo não existisse e aquilo ainda vai existir. Como se a gente imaginasse um objeto, por exemplo, essa caneta aqui. Imagine que essa caneta não existisse. E você ainda vai imaginar para poder criar, vai desenhar o objeto, vai pegar a matéria-prima. E todos nós pensamos. É por isso que o processo acaba ocorrendo de maneira lenta. Não tem muita energia nos seus vórtices de energia para que aquilo aconteça de maneira mais rápida. Sendo que a forma para você acelerar isso seria entender que isso já está dentro de você. Isso já existe. Quando você está sofrendo da hipertensão, esse nosso exemplo aqui de didático, quando você está sofrendo da hipertensão e você quer ficar curada, você tem que entender que hoje a cura já está dentro de você. A cura já existe. E essa é a técnica de poder acelerar com que o que a gente pense aconteça de uma maneira maior, o que a gente quer. Seja o pensamento que a gente quer do mais simples ao que existe mesmo. porque toda a capacidade já foi dada por Deus a gente. Ele falou, vós são os deuses. Então, toda a capacidade já foi dada para a gente. Então, a gente não pode imaginar uma coisa que a gente quer, o nosso pedido, como fosse um terreno vazio, como se fosse uma coisa que você ainda tem que semear, como se fosse em branco. Não, aquilo já está dentro de você. Hoje, você já é curado. A cura já existe. É por isso que Jesus falava assim, crendo que receberam, receberão. Receberam no passado. Receberão no futuro. É você imaginar aquilo na sua vida, ter a certeza que aquilo já esteja observando. Só que para isso, não é o pensamento. Para isso, é o sentimento. A gente pensa, a gente tem o nosso pensamento muito para o futuro, sendo que aquilo já, aquela informação já existe. Lembra, pessoal? Não existe tempo, não existe passado, presente e futuro. Isso é apenas uma convenção para poder facilitar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente, daqui a três anos, eu vou informar. Sendo que essa formação, ele já existe. Se ele já existe hoje, essa informação já está dentro da minha cabeça, essa realização já existe hoje, já é presente hoje. Isso não me informar, eu vou fazer isso. Quando? Daqui a três anos. Ah, tomara que chegue logo. Toda essa forma de pensar errada, de ainda para o futuro, ainda para o vácuo, toda essa ansiosidade, ela diminui, ela drena a nossa energia e atrasa com o que, atrasa aquilo que a gente quer. E essa certeza, essa certeza de tudo o que pedir, tudo o que pedires, querendo que receberam, receberão, ela tem que ser uma maneira, ela tem que ser uma maneira, que esteja dentro de você, ela tem que fazer parte de você. Ela não é algo externo, algo que você escutou, que você acha bacana, que você dá credibilidade, mas internamente é, não é bem assim. É semelhante, é semelhante você, você vai levantar um peso, por exemplo, 100 quilos, você sabe que você não tem força para levantar aquele peso de 100 quilos. Então, você fica todo empolgado, não, não, a gente vai levantar, a gente vai conseguir, mas internamente, não vamos conseguir, porque aquilo ali é muito pesado, aquilo ali é muito mais pesado do que eu posso levantar. Então, por mais que você fale, ou até mesmo se sente empolgado, lá dentro de você, você duvida. Isso precisa estar de uma maneira totalmente, totalmente, como é que eu posso dizer, intrínseco, precisa estar, precisa fazer parte dentro de você. É como, é como a minha, como a sua mão, o seu braço, as suas pernas, elas já fazem parte de você.